Gente, aqui é a Sala aqui de casa e a Rebeca já quer subir no sofá, mas hoje eu resolvi gravar algumas coisas com o Chicó. Chicó senta aqui comigo. O cachorro lindo! Então esse aqui é o nosso border collie Chicózinho e hoje o vídeo que eu fiz foi sobre algumas coisas que deixam o Chicó em situações engraçadas. Que é a primeira que é ele ir chupando din-din, a segunda que é quando a Andressa vai dançar com ele, a terceira é quando a gente vai abrir o capô do carro que ele não gosta e a outra é quando alguém toca na campanheira ou bate lá no portão que ele corre e fica doido. E tem outras coisas também que ele não gosta, mas eu vou deixar vocês assistirem essas quatro. Então compartilhem com os amigos de vocês que tem border collie, curta e assistam o vídeo até o final. Essa branquinha aqui é a Rebeca, já tem vários fixos com ela. Não pode me ver sentada nem na rede que ela quer subir e entrar. Gente, eu estou com a blusa aqui da minha loja que é Regina Lima Store e ficarei muito feliz se vocês derem uma olhada lá no meu Instagram. Eu vou deixar duas fotos ou três para vocês darem uma olhada. Então quando essa quarentena terminar, nós estamos aí para voltar a trabalhar. Se Deus quiser vai dar tudo certo. Eu chupando o dinjinho. Chico, vem cá. Aqui, Chico. Sobe aqui, sério. O teu dinjinho é o teu. Só mais esse aqui, cachorro. Não pode tomar dinjinho. Pronto. Chico, tu me ama. Tu me ama. Chico. Chico, tu me ama. Me ama. Sim ou não? Não. Meu filho está esperando o seu lanche, é? Quer lanchar, meu filho? Quer? Olha o lanche do meu filho, ó. Ô, cachorro bonito. Gente, esse pires é usado somente pelo chicó, porque eu não uso pires aqui. Isso aí é para vocês entenderem como o chicó é quase uma pessoa. Ele senta na mesa. As coisas assim que eu dou para ele, além da ração, ovo, maçã, banana e muito dificilmente um trisquinho do dinjinho, porque ele adora. Eu queria saber como vocês chamam o dinjinho na cidade de vocês. Chope, gelinho. Aqui no Ceará é dinjinho. Gente, ali a Rebeca tranquila e ela não vai se mexer com isso que eu vou fazer. Cheque, a Rubi. Agora vocês querem ver o chicó agitado? A Andressa não pode dançar, que ele fica tudo doido, ó. Vem, vem, chicó. O que é, chicó? O que é que tu tem? O que é isso? Vem, chicó. Tá doido? O que foi? Chicó, quando esse carro tá com esse capô levantado. Fica doido. Aí tem que bater, porque senão ele não para a agitação. Vem aqui, chicó. Chicó. Bora, para com isso aí. Ora. Bora, pega isso ali, pega. Vou ficar agitadinho, tá? O que é? Ninguém pode abrir, não. Ninguém pode abrir isso aqui, não. Chicó, fica doido. Já vai! Fica doido, fica doido quando alguém bate no portão. Quem é? Quem é, chicó? Já vai! Já vai! Não é ninguém, não. Só pra ver, tu doido. E essas patas tão lindas, meu amor? Pessoal, linda, amante. E esse rabo rei tão gostoso? Quem é? Quem é? Já vou! Já vai! Quem é, chicó? Vai lá! Quem é? Amor? 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 Amor?